Meus olhos não são cascata Mas estão perdendo água Meu peito não é doente Mas está cheio de mágoa Também não é para menos Tenho sofrido demais Uma mulher sem juízo Se junta com o diabo e faz Cair o mundo inteirinho Na cabeça de um rapaz Eu quis ser forte no amor Em tudo eu sempre fui forte Mas a mulher que eu queria Amei e não tive sorte Quem me ganhou este amor Foi um sujeito qualquer Vigarista e vagabundo Que outra mulher não quer Mas a minha gostou dele E hoje é sua mulher Foi quando o mundo inteirinho Caiu em cima de mim Ela não tinha juízo Talvez foi melhor assim Essa é toda a minha mágoa Sempre fui muito faceiro Não adiantou o meu corte Não adiantou o meu dinheiro Se todas fossem assim Eu ia morrer solteiro Eu ia morrer solteiro Eu ia morrer solteiro Eu ia morrer solteiro Mas o meu